João Neto, falando um pouco para nós sobre essa questão de estar fazendo história em Jaraguai. Eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz contigo, você mencionou na resposta, você talvez nem lembre disso, mas eu fui ver nos arquivos da rádio, três vezes a palavra história. Esse time tem história, 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 e você agora está fazendo história. João Neto, chegando na semifinal, a expectativa é muito grande de estar conseguindo dormir direito fazendo história. Primeiramente é um prazer estar falando aqui com vocês. Cara, sobre a questão da história, acho que todo time que a gente vai, o pensamento sempre é esse. Ainda mais para vestir uma camisa como a do Jaraguai, que tem uma história muito grande. São muitos títulos conquistados, independente de ser com outro patrocinador, com outra diretoria, mas é a história da cidade, é a história do clube. Então, eu fico feliz por estar fazendo parte desse momento, eu acho que eu mencionei isso em uma entrevista anterior. Essa diretoria nova, desde que assumiu o clube, é conhecida apenas por estar recuperando a casa. Era até então, a diretoria está recuperando a casa, está pagando dívida, está ajeitando o Jaraguai. Mas até então não tinha conquistado um resultado expressivo. E a gente recoloca o Jaraguai, eu acho que no lugar que o Jaraguai tem que estar. Que é brigar pelas primeiras posições, independente do orçamento, independente das pessoas que aqui estão. Essa camisa remete a um peso muito grande, uma história muito grande, como eu falei. E depois de tudo que a gente vivenciou em 2019, poder viver esse momento de estar aqui entre os quatro, para mim, partilhamento é a primeira vez, foi a primeira vez que eu cheguei entre os oito também, e agora eu cheguei entre os quatro. É uma felicidade muito grande. Eu espero realmente poder fazer história aqui em Jaraguai, mas não com a semifinal. Sonhando com coisas maiores, porque se estamos até aqui, eu acho que a gente tem condições também de seguir avançando. O Pato é um grande exemplo disso. Pelo que fez em 2018, é uma equipe praticamente nova, que vinha começando na Liga, e foi avançando, avançando, praticamente seguindo o mesmo roteiro que o nosso, decidindo a maioria dos confrontos fora de casa, e mostrou ao Brasil que é possível. Está entre os quatro, o que vem pela frente agora, a gente está mais perto do que longe, como se costuma falar. Então é continuar sonhando e realmente poder fazer história com conquistas, não só de estar entre os quatro melhores. Qual a importância do Lucas Chioro nesse trabalho, desde a chegada dele? Você antes vinha revezando com o Jean no gol, e quando ele chegou, você acabou assumindo a titularidade, e aí não saiu mais. Na verdade, eu venho em uma lesão muito grave do ano passado, fiquei seis meses sem jogar, e eu vinha em um revezamento com o Jean de Liga Estadual, cada um atuando em uma competição, até pela qualidade também que o Jean tem, um grande goleiro, um grande parceiro, um grande ser humano. Aprendo muito com ele também, apesar dele ser mais novo. Eu tenho muita gratidão pelo Ferretti também, por ter me dado oportunidade no ano passado, esse ano também, eu já voltei da lesão jogando praticamente, e as pessoas que me ajudaram, mas o Lucas realmente também tem uma importância muito grande. Eu vivi logo na... Quando o Lucas assumiu, acho que disparado o pior momento da minha carreira, que foi o mês de julho, e a única coisa que eu fazia era tomar gol em julho, era goleada de todo jeito, eu vinha falhando até em sequência, o time todo vivia um momento muito ruim, era uma coisa que se generalizou no fim das contas, era mais mental do que técnico no fim das contas, e o Lucas me deu a oportunidade de voltar, de sair daquele buraco que eu tinha me enfiado junto com toda a equipe, então eu sou muito grato a ele também, por ter me dado essa chance de retomar a minha condição, a minha confiança, e de estar aqui vivendo esse momento hoje. O Jaraguá Futsal tem uma ligação muito grande na sua história com jogadores oriundos do Nordeste Brasileiro, Bias, Baldinho, Márcio Cangaceiro, e agora João Neto. A que você atribui a essa ligação e a essa química que dá certo entre o Nordeste do Brasil e o Nordeste de Santa Catarina, Jaraguá Futsal? Ah, cara, sempre bem sincero, esses caras aí estão num patamar muito acima do meu, pelo que eles conquistaram, então eu até me saio fora desse grupo, me considero fora desse grupo aí, porque são pessoas que marcaram realmente a história do nosso futsal. Eu estou buscando ainda, engateando, como se diz, fazer com que as pessoas, quando se lembre dos goleiros aqui no Brasil, ah, tem o João Neto também, então meu caminho ainda é muito longo para chegar perto desse pessoal ainda, mas eu acho que é uma questão de coincidência mesmo. Eu vim para cá depois de alguns anos aqui em Santa Catarina também, não foi uma vinda direta, o Márcio e o Valdim já vieram meio que direto lá de Goiás, onde eles jogavam, não estavam na Liga Nacional na época, se eu não me engano, mas eu atribuo mais uma questão de coincidência e felicidade, né, poder estar retribuindo minha região, representando minha região, desculpa, meu estado, e quanto mais nosso destino tiver na Liga, melhor, porque a visibilidade é muito pequena na nossa região. É muito difícil a gente ser visto, é muito difícil, tem muita gente boa lá, mas acaba sendo difícil chegar aqui. E eu sou muito grato a Deus e as pessoas que me ajudaram a ter me colocado nesse grande sonho que sempre foi para mim disputar a Liga Nacional. Uma coisa que parecia muito distante e hoje é a realidade, assim como parecia distante também chegar dentro dos quadros da Liga e hoje é a realidade, e assim, aos pouquinhos, a gente vai caminhando, caminhando e buscando realizar os nossos sonhos. João, uma pergunta que está seguindo nessa linha, você falou da sua cidade, como que é hoje, na sua cidade, a Liga Futsal, como ela é vista, e a relação do time com a cidade de Jaraguá do Sul aqui, imagino que sejam realidades completamente diferentes, queria que você contasse um pouco a respeito das duas. São realidades completamente diferentes, sim. Na Paraíba não existe futsal profissional, as pessoas que jogam lá praticamente se pagam para jogar, jogam porque gostam, trabalham esses jogos, então é uma realidade completamente diferente, mas acaba mobilizando as pessoas, porque nós temos quatro representantes, paraibanos hoje jogando na Liga Nacional, inclusive os outros três já tinham chegado na semifinal, eu era o único que ainda não tinha conseguido chegar, mas por ser tão pouca gente, o meio do futsal todo mundo nos conhece lá, acaba nos conhecendo, pela trajetória da gente sempre ter jogado desde criança, minha mãe é presidente de um clube de futsal, onde eu joguei a minha vida toda, então quem acompanha o futsal na Paraíba, sem dúvida, está sempre ligado aqui, e sempre torcendo, a Paraíba está assim, a maioria das pessoas acompanhando, mobilizando, se mobilizando e torcendo para que eu consiga levar o nome do Estado em um degrau ainda maior. E aqui, desculpa, e aqui essa relação do time com a cidade de Jaraguá, que abraça o time desse jeito? O Jaraguá é fantástico, cara, aqui a atmosfera da Arena é muito legal, eu sempre falo isso, eu só joguei em três clubes profissionais, que foi o Marachal, o Rondon, o Concorda e o Jaraguá, e aqui a realidade que eu encontrei é totalmente diferente, a gente vê, às vezes, pela TV, a Arena dá a impressão que está vazia, mas é porque realmente é muito grande, aqui duas mil pessoas, quase sempre nos Jogos de Liga, no mínimo tem, e a atmosfera é sensacional, o jogo contra Tubarão foi uma coisa incrível, foi sem dúvida nos meus sete anos que eu estou jogando profissionalmente, é a melhor atmosfera que eu vi na minha vida, e empurra a gente, torcedor é igual em todo lugar, quando a gente estava muito mal, acaba que a gente sofre uma pressão maior, mas também nada que fuja do desrespeito, nada também, não houve nada aqui que incomodasse a gente, normal, nós somos cobrados por aquilo que nós fazemos, e eles têm que cobrar, eles pagam o ingresso, eles torcem, eles apoiam, mas agora eles estão junto conosco, foram lá para Tubarão, fizeram uma festa bonita, fizeram uma festa linda em Blumenau, no jogo que definia a nossa classificação na primeira fase, que se a gente perdesse estávamos fora, então a torcida tem sido uma peça fundamental dessa arrancada da gente, quando estávamos em último e agora estamos na semifinal. João, você meio que, além de todo jogador que não quer começar a jogar, ele quer mais na linha do que no outro, e a grande maioria dos jogadores, durante o período em que são jogadores, é que vão para a universidade, é que vão fazer uma faculdade, você meio que fez o caminho contrário, escolheu ser goleiro, e também essa questão de já vir formado, ou seja, você já é um jornalista formado, e como é que é essa situação? Eu me considero um privilegiado nesse meio, de ter conseguido me formar antes de sair de casa, eu tinha estabelecido um prazo, que era, ou eu arrumo um time até acabar a faculdade, ou eu vou largar o futsal, e vou seguir minha carreira de jornalista, e as coisas aconteceram de realmente a minha proposta para o Marechal vir no último ano da faculdade, eu antecipei a defesa do meu TCC, vim embora, era o meu sonho, eu largaria, faria mil vezes se fosse possível, até porque tenho uma vida muito longa pela frente depois que eu parar, eu me mantenho buscando estar na minha profissão, acompanhando as coisas, sempre vendo textos, eu estou terminando minha pós-graduação agora também esse ano, então eu me considero um privilegiado nesse sentido, de quando acabar a minha carreira eu já tenho um norte, já tenho uma direção para seguir, é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, é conciliar duas paixões que eu tenho, que é escrever e o esporte. Então, carreira de goleiro acho que dura um pouquinho mais, se Deus quiser as lesões me atrapalharem, devo ir até perto dos 40, se Deus quiser, e depois ter uma vida longa pela frente para seguir minha carreira de jornalista. E só para fechar, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse jogo contra o Pato, o que você espera, como você acha que vai ser o jogo em si? Cara, acho que está os quatro melhores da Liga Nacional, não necessariamente quem foi melhor durante a Liga toda, mas quem na hora que precisou foi melhor, e o Pato é um exemplo claro desde o ano passado, de que sabe disputar mata-mata como ninguém, acho que vem impressionando desde o ano passado, é uma equipe praticamente toda remontada como a nossa, oscilou também durante o ano, não tanto contra a gente, porque a nossa oscilação foi muito grande realmente, mas que também chega calejado nesse momento, eu até falei que eu achava que dos oito quadros finalistas, o Jaraguá era o mais preparado mentalmente, porque foi o que mais apanhou em 2019, foi o que mais sofreu, ficou na lanterna faltando quatro rodadas, o Pato sofreu, mas não sofreu tanto contra a gente, então nós chegamos acho que mais calejados que todo mundo, mas a gente sabe da dificuldade, acho que o Pato tem um grande elenco, tem jogadores decisivos, mostrou mais uma vez agora contra o Carlos Barbosa, tem uma força imensa jogando dentro de casa, a gente enfrentou eles na primeira fase, mas tem uma realidade completamente diferente, alguns jogadores importantes voltando de lesão, a torcida também não estava naquela empolgação de um jogo decisivo, então a gente sabe o que vai ter pela frente, principalmente diante disso, saber que temos o dever de começar ganhando aqui, e dar sequência ao que a gente vem fazendo aqui em Jaraguá, nesse mata-mata, o Jaraguá até agora ganhou de forma muito convincente os dois jogos em casa, tanto contra Cássicavel e contra Tubarão, sofreu muito fora de casa, mas com a vantagem que conquistou dentro de casa, acabou mesmo com muito sofrimento, a classificação, porque a gente perdeu em Cássicavel, ganhou na prorrogação, e agora em Tubarão o empate deu a vaga para a gente seguir. João, falando dos títulos de Jaraguá, são quatro ao todo, nesse momento vem à tona a era mal, o calor da torcida? Ah, sempre vem, cara, quando nós estamos na fase ruim, nós somos sempre cobrados em referência a Malvin, não tem como, a cidade viveu isso por muito tempo, e a cidade está acostumada a vencer, a cidade de Jaraguá não está acostumada a ficar todo ano, como foi nos últimos três anos, perdendo o primeiro mata-mata. Por mais que eles tentem entender que é um projeto de restauração, um projeto de ajeitar a casa, para quem viveu anos de glória, anos de conquistas, é muito complicado entender uma eliminação da primeira mata-mata, como vem sendo há três anos, como algo confortante, não é. A gente sempre encara essa questão da Malvin, mas como algo sadio, a gente não tem como se comparar a eles, é outra realidade completamente diferente. Mas os torcedores, às vezes, não entendem, e de certa forma agora, eu acho que a gente conseguiu trazer todo mundo para perto da gente, eu acho que as pessoas viram essa retomada nossa, que veio com muito empenho, com muita dedicação, com muita resiliência, com muita capacidade de reação, quantos jogos a gente estava perdendo e conseguiu virar, quantos jogos a gente sofreu até o final e conseguiu classificar. Então, assim, eu acho que hoje, por mais que não seja a Malvin, Jaraguá do Sul, voltou a abraçar o futsal, como há muito tempo não se via, e eu tenho a mais absoluta certeza, posso estar muito enganado, que a gente vai ter uma festa linda na arena, a arena vai estar cheia e a energia vai ser a melhor possível para alavancar a gente, para dar mais força e a gente, se Deus quiser, conseguir esse resultado positivo.